Obrigado Peraí, eu vou assistir um TOTAFOK O cara não tá lá Eu vou assistir um salão Nunca tenho ele Ah porque eu vou assistir um salão Acheco Eu vou assistir um salão E evidentemente Envejada Eu vou assistir um salão Eu vou assistir um salão O irmão que não ta ai? É Ah eles mudaram o sistema de pegar reliquia Da hora Não ficar repetida mais não É A A Vamos lá. 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 . . . . . . . Eu não entendi nada do que você disse. Eu estou em lugar. Eu não entendi nada do que você disse. Eu não vi nada do que você disse. Eu não entendi 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 nada do que você disse. Eu não sei. Sim! O inimigo está desaparecido! O inimigo está desaparecido! E aí 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 Quem é o suporte que eu falei que eu tô sabendo até agora que o maninho tá aqui na jungle, você tá aqui na jungle E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ah, a destruição é a fortificada. A torna enfrenta um teste terrível. A torna de estúdio é um estúdio de ataque. Defensa! Não há minhas mentiras, Kunká! Aaaaaaaaaaaah OUGAAA OUGAAA O inimigo ataca o seu meio-távido. Ah, você recebeu. Nossa, você bloco todos os campos. Eu vou morrer de novo. Meu Deus, eu vou morrer de novo. Ajuda-te. Não tem, amor de Deus. Não tem dança, é isso? Aceleram. A sua top tower está sob ataca. Aceleram. 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 O que é isso? E agora? Ah, vou olhar ali agora. Vamos lá, pessoal. Isso vai ser divertido! Vamos lá! Vamos lá, tchau! Vou ser bem escondido. Tente saber! Ah, vamos lá, tchau! Isso é o que eu estou fazendo aqui, é verdade? Eu estou com duas botas... O que? Eu estou com duas botas... 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 E aí Eu vou dar aqui quem passa pula no meu Tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí e alguém também a gente matava está fazendo ela falar eu não acho que eu não acho que eu também Uuuuuh Cheatá a chance Láblábláblá Piste, báuteiro Ellos Onde é o time? Ficou isso lá, o Vasco Estou usando uma base volada E aí Ah, é só a 64 Ah, é só a 12 Ah, é claro que isso Ah, é claro que isso Ah É, eu perdi mais a partida. É, eu perdi mais a partida. É, eu perdi mais. 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 Eu perdi mais. É, 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 eu perdi mais. Eu perdi mais. É, eu perdi mais. É, eu perdi mais. É, eu perdi mais. Uau, uau. É, eu perdi mais. 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 Eu perdi mais. É, 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 eu perdi mais. Eu perdi mais. Eu perdi mais. É, 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 eu perdi mais.